Olá, as festas estão se aproximando e é nossa tradição presentear os amigos do GANEP com algo que nós bem sabemos fazer, educação e nutrição. E é com muita alegria que eu desejo a todos boas festas, um feliz 2017 e os convido para assistir novas ideias sobre microbiota e o eixo intestino-cérebro. Vamos lá? Há pouco, publicações aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo identificaram ou reforçaram o conceito que o nosso intestino é um verdadeiro segundo cérebro. E para estudar as relações que nossa microbiota tem com este segundo cérebro e com o nosso próprio cérebro, formando então um novo eixo microbiota-intestino-cérebro, nós vamos verificar que nossa microbiota trabalha em homeostase. E neste sentido, ela é responsável pelo desenvolvimento do sistema imunológico, pela defesa do nosso organismo contra bactérias patogênicas e pela produção de uma série de nutrientes que a microbiota saudável produz e nos entrega, como vitamina K, vitamina B12 e ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo. Estas condições imunológicas de reforço de barreira, de proteção contra elementos exógenos e moléculas benéficas fazem com que nós vivamos numa homeostase. De um lado, nós vamos alimentar nossas bactérias e de outro lado, essa convivência é benéfica, salutar para nós. Estabelece-se um equilíbrio. No entanto, uma série de fatores, como uso de antibióticos, uma higiene inadequada, alimentação e dieta inadequada, o estresse, podem modificar esta homeostase e desequilibrar, levando, então, a um predomínio de bactérias patogênicas num estado de desbiose. E nesse momento, não há mais a entrega dos benefícios pela nossa microbiota, ao contrário, existem condições que podem favorecer o aparecimento de doenças não só digestivas, mas também sistêmicas. E entre elas, hoje, por exemplo, distúrbios autistas, distúrbios cognitivos, e é o que veremos adiante. Todos nós sabemos das funções clássicas do intestino, como um tubo absortivo, que, na realidade, tem uma área equivalente a uma quadra de tênis, na sua capacidade de absorção, mas existem também funções novas, como a neurológica, endócrina e imunológica. Nós vamos nos ater hoje, particularmente, às funções neurológicas. Mas todos nós já sabíamos que existe uma relação importante entre o intestino e o sistema nervoso central. Quem não teve alterações na motilidade intestinal no vestibular? Ou perante um momento estressante na sua vida, uma entrevista, enfim. Isto porque a ansiedade percepiva nos centros superiores cerebrais é transmitida via um sistema efetor, via vago, principalmente, para o intestino, que muda suas condições de secreção, de motilidade, e aí nós podemos ter ou diarreia ou constipação. Há, portanto, uma reação inflamatória nesse momento. Por outro lado, situações que acontecem no intestino, seja a ingestão de uma dieta inadequada, seja uma percepção de temperos distintos, é sentido por receptores intestinais e enviados de volta ao sistema nervoso central para serem processados. Então, há, na realidade, neste eixo que nós estamos definindo, uma interação entre o que nós vemos, sentimos, com o nosso integrado no nosso centro superior e cerebrais e vai ser transmitido ao intestino, levando a modificações viscero-sensoriais. Mas a pergunta fica, então, o que é que a microbiota tem a ver com isso? Como ela interfere? E, para isso, nós temos estratégias de estudo. Nós podemos nos valer de animais livres de micróbios, os germ-free, ou infectá-los especificamente, ou usar antibióticos, ou mesmo probióticos, e até o transplante fecal. Nos animais que são nascidos e mantidos sempre em condições livres de germa, existem definidas alterações neurológicas. Essas alterações dizem respeito a alterações do comportamento e cognição com repercussão neurobioquímica. Há uma redução da memória, da sociabilidade, locomoção e mesmo autolimpeza. Um aumento da ansiedade. E isso é traduzido por aumento, em certas regiões do cérebro, de fatores neurotróficos derivados do cérebro, o famoso BDNF, mas também 5-hidroxitriptamina, hormônio adrenocorticotrófico e cortisol. Com isso, há alterações na transcrição neural e na neurotransmissão. Então, nós poderíamos entender que o cérebro, ao criar condições diferenciadas no intestino, muda o hábitat. E com isso, há uma modificação percebida pelas bactérias, em termos de, por exemplo, produção de mucina, em termos de motilidade intestinal e em termos fisiológicos, portanto. Por outro lado, esta microbiota alterada também vai ser emitir sinais, sejam diretamente neurológicos, sejam através de células imunológicas ou mesmo endócrinas, que vão ativar circuitos neurais no cérebro e mostrar a ativação, a influência da microbiota intestinal no cérebro e no comportamento. Nós podemos entender que já foram identificados os mediadores desse processo. Observem que estamina, TNF, VIP e interleucina 6 estão associadas ao aumento da permeabilidade da barreira hematointestinal, mas também da barreira hematoencefálica. E o próprio plexo neuroentérico pode ser ativado por estaminas, 5-Hidroxitriptamina e interleucina 6. Então, nós podíamos estabelecer que essa comunicação entre a microbiota intestinal, o cérebro e o sistema imune, ele se dá por um braço aferente e um braço eferente. O braço aferente, vamos pegar um exemplo, nós temos a mudança na microbiota intestinal por uso de antibióticos. Então, o que acontece? A alteração dos níveis das citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias que afetam função cerebral. Se nós tivermos uma situação de infecção, nós podemos modificar, por exemplo, a produção de ácidos biliares. Nós podemos mudar o mecanismo do triptofano e com isso ter efeito sobre o comportamento. E a ativação de fibras vagais sensoriais leva à alteração da inflamação e informação do estado do intestino para o sistema nervoso central. E, por sua vez, o braço aferente, ele vai ser responsável, é o braço que parte do cérebro para o intestino, através da ativação do eixo hipotalâmico, pituitório e adrenal e nós vamos ter aqui alterações de permeabilidade, motilidade, secreção, função de barreira e composição da microbiota. Podemos, então, dizer hoje que o nosso sistema motor emocional sofre influência da microbiota intestinal por meio de sensores que captam alterações viscero-sensoriais transmitem ao sistema nervoso central de modo que nós temos uma percepção em estados emocionais estimuladas por vísceras. Vejam um exemplo com a ingestão de fibras dietéticas. Essas fibras dietéticas são fermentadas pela microbiota intestinal levam a alteração da gliconeogênese intestinal aumento da produção de glicose que vai no sistema portal chegar a até alvos cerebrais e com isto por conta desta sinalização levar a benefícios metabólicos com redução do peso corpóreo redução da adiposidade melhora do controle glicêmico e melhora da sensibilidade à insulina. Então nós poderíamos dizer que se existe uma função cerebral saudável existe também uma função intestinal saudável mas se existe uma função intestinal alterada nós vamos ter uma função cerebral alterada e de certa forma nós podemos acompanhar o desenvolvimento da microbiota desde a criança até a idade avançada e compará-la com o desenvolvimento dos neurônios da complexidade neuronal ao longo de tempo observem que a medida que no pré-natal e nos lactentes vai se desenvolvendo a nossa microbiota é o mesmo acontece com o desenvolvimento neuronal que se estabelece finalmente numa idade onde a microbiota já está estabelecida para vir depois reduzir posteriormente e estas alterações de modificações mentais vão acontecer de certa forma acompanhando esses processos como o slide nos aponta de modo que nós podemos entender e avançar mais dizendo que a microbiota está envolvida em várias condições adversas sistêmicas mas também em ansiedade e estresse depressão autismo doença de parkinson Alzheimer e também síndrome do intestino irritável alguns exemplos podem ser facilmente compreendidos em estudos experimentais aqui nós temos um trabalho feito com um tipo especial de camundongo que ele é ativo e é capaz de medir esta atividade quando ele pula desse obstáculo maior desse palco vamos dizer assim para uma região menor então ele desce e isso se mede em termos de latência para descer ou então do outro lado os animais roedores são muito exploradores então eles gostam de sair desse ambiente escuro e vão ver o que acontece lá onde tem a claridade bom o que se descobriu que este tipo de animal no gráfico da latência para descer quando receberam antibióticos reduziram o tempo de latência ou seja eles se tornaram mais exploradores no gráfico do meio eles ficaram mais tempo na luz após antibióticos ou seja quando mudou a microbiota e também reentraram mais vezes mostrando atividade ou seja a modificação de microbiota por antibióticos mudou o comportamento exploratório destes animais uma outra situação que nós podemos fazer é medir moléculas bioquímicas como o BDNF nestes animais e vejam que houve uma importante alteração aqui são as colunas negro após o antibiótico e também mostraram que houve uma diferenciação com aumento de firmicutes e redução de bacteroides após o uso de antibióticos nesses animais ou seja a mudança de microbiota modificou a presença de moléculas importantes a nível de funcionamento cerebral e de microbiota mas isso pode ir além este experimento que é feito na base de transplante fecal mostrou que quando nós transplantamos fezes de um animal de experimentação agressivo para um animal tímido esse animal tímido fica mais ativo e mais agressivo e o inverso quando nós passamos fezes de um animal tímido para um agressivo este animal agressivo fica mais tímido menos explorador ou seja de novo a microbiota mudando um padrão comportamental experimental e o mesmo também é acompanhado de alterações em diferentes regiões cerebrais deste BDNF nós sabemos também que esse estresse da nossa vida normal e exagerado em certos momentos pode alterar o eixo intestino cérebro e isso por conta de níveis de hormônios alterados como cortisol adreno corticotrópico a própria serotonina mas também das citocinas e reitera-se a importância destas alterações no intestino com modificações de função por conta de alteração de permeabilidade translocação de endotoxinas aumento de trânsito portanto mudanças na morfologia uma maneira de se estudar isso experimentalmente é através de afastar retirar a prole da mãe quando ela é ainda muito pequena ainda está praticamente nos primeiros dias de vida então estes animais representados aqui foram afastados da mãe por um determinado período e comparados com o grupo controle não afastado e observem que os que foram afastados em termos de dor visceral eles se apresentam com maior dor do que perante um estímulo né que os outros eles tem menor atividade do que os outros e eles tem uma produção de corticosteroides muito mais elevadas em relação aos outros e quando nós olhamos a produção de citocina os ratos separados aumentam significativamente a produção de interleucina interferon e interleucina 6 e interleucina 10 então a separação materna que leva a alteração do trânsito colônico da permeabilidade intestinal da inflamação da mucosa e da própria alteração da morfologia colônica nós sabemos e já falamos uma vez das alterações neurológicas nos camundongos livres de germes mas é importante dizer que eles tem alterações de neurotrofina no hipocampo na amígdala então eles tem maior ansiedade preferem ficar sós eles não investigam novos ambientes e curiosamente isso é mais frequente em machos adultos nós podemos medir isto por exemplo quando nós comparamos animais convencionais e animais nascidos livres de germes nós vemos que perante experimentos onde eles tem que sair da sua jaula ou da sua cabine e ir visitar uma outra onde há ou não um companheiro os ratos germ free ou sejam livres de germes tem um comportamento muito menos ativo do que os outros eles são menos sociáveis e menos exploradores e isso nós temos que refletir muito porque no Brasil o parto cesárea é extremamente aplicado talvez o Brasil seja o campeão mundial de cesáreas o problema é que a microbiota do bebê que nasce por cesárea é totalmente diferente daquela do parto normal ele adquire microbiota da pele mas também do ambiente hospitalar e vejam que numa recente revisão de partos por cesárea aonde se associou com o desenvolvimento da desordem do espectro autista e desordem de déficit de atenção e hiperatividade se chegou a uma razão de risco de 23% ou seja existe um risco 23% maior de adquirir alterações do espectro autista quando o parto é cesárea a dieta materna também pode ter impacto na microbiota e também na alteração social de filhotes vejam neste experimento mães com uma dieta rica em gordura tem filhotes com alterações de comportamento e essa dieta causa alteração na microbiota estes filhos das mães com dieta rica em gordura tem uma alteração na plasticidade sináptica e uma produção de oxitocina diferente dos animais normais com uma dieta filhos de mães com dietas normais muito interessantemente o tratamento com lactobacillus reuteri restaurou os níveis de oxitocina da plasticidade cerebral e principalmente do comportamento social então aqui nós estamos vendo como uma dieta inadequada mudou a microbiota com consequências epigenéticas para a prole mas que a introdução de um probiótico foi capaz experimentalmente de reverter esse quadro nós temos algumas evidências de doenças neurológicas degenerativas e alterações da microbiota por exemplo Parkinson que nós sabemos que sofre de um desconforto intestinal e muitos deles têm constipação ao longo do tempo e doentes com Parkinson têm aumento da permeabilidade intestinal recentemente um estudo realizado com 120 pacientes com Parkinson e constipação em comparação com o grupo controle o grupo experimento recebeu um leite fermentado com cepas probióticas múltiplas e fibra prebiótica e houve um efeito favorável do leite fermentado rico em probióticos e fibras em termos de evacuações completas e número de evacuações durante as semanas de tratamento uma outra condição bastante grave neurológica é a esclerose múltipla essa é uma doença de várias causas sendo que uma grande parte desses pacientes tem uma forma chamada remissão recidiva quer dizer melhora e piora em ciclos e houve um questionamento se o eixo intestino cérebro poderia estar envolvido nessa esclerose múltipla e isso foi feito um estudo em pacientes com esclerose múltipla na forma recidiva remissão e os controles e o que aconteceu é que verificaram que a microbiota desses pacientes os doentes com esclerose múltipla é diferente dos controles sadios pareados em termos de pseudomonas micoplanes hemófilos blaucia e doreia ou seja pode-se diferenciar claramente a microbiota de um e de outro indivíduo uma outra doença neurológica muito importante Alzheimer nós sabemos que ela é causada pela proteína beta-amiloide e que faz a proteína amiloide acontece que uma lipo o liposacáride sistêmico produzido por inflamação na membrana externa de esquericacole por exemplo em camundongos ele vai aumentar a expressão da proteína amiloide que causa morte neuronal acontece que em pacientes com Alzheimer os níveis plasmáticos do LPS estão aumentados será que então os pacientes com Alzheimer tem uma permeabilidade intestinal aumentada com isso o LPS passa e ele vai alterar e formar a APP são aspectos das três doenças aqui mencionadas que a gente deve refletir é possível que haja portanto um papel de no futuro de probióticos no manuseio da doença de Alzheimer isso vai nos mostrando de certa forma que os probióticos poderão vir a ser reguladores da biosíntese de serotonina eles podem ser veículos de entrega de compostos neurológicos então nós estamos falando de verdadeiras neuropsicobióticos um exemplo nesta área muito interessante é no tratamento da depressão um dos antipsicóticos mais usados é a olanzepina o único problema é que a olanzepina leva a um ganho de peso e gordura visceral e também como nós vemos altera a composição da microbiota intestinal então experimentalmente em ratos se fez um estudo aonde se deu antibióticos mais a olanzepina comparando com um grupo com olanzepina e placebo e observem nas curvas aonde se usou antibiótico que são as esferas em branco não achuleadas que a associação de antibiótico atenuou o ganho de peso e gordura uterina a infiltração de macrófagos no tecido adiposo e mesmo os ácidos graxos livres plasmáticos isso cria uma verdadeira abertura para refletir sobre o uso de microbiota no controle de síndrome metabólica associada ao olanzepina um exemplo extremamente poderoso é representado pela disfunção do eixo intestino cérebro pela síndrome do intestino irritável que é uma síndrome complexa extremamente frequente nos consultórios mais frequente em mulheres do que homens e multifatorial na sua origem e que pode se apresentar na forma de constipação de diarreia ou mista mas nós poderíamos por hipótese refletir que o consumo de uma microbiota adequada poderia reduzir sintomas no trato gastrointestinal na medida que vai haver a modificação da microbiota por sua vez pressentida com modificações na permeabilidade intestinal dada a conversação cruzada entre a microbiota e o intestino informada aos centros nervosos superiores que vão entender e perceber como menor sintomas digestivos como estufamento flatulência vai haver uma modificação da motilidade intestinal com menor distensão abdominal e no global um menor desconforto digestivo nesses pacientes e isso pode ser feito também experimentalmente por exemplo utilizando-se probióticos como lactobacillus rambunosos que experimentalmente acabou alterando ou modificando a ansiedade e o desespero comportamental de camundongos quando ele alterou os receptores do GABA ácido gama aminobutírico em várias áreas cerebrais via vago um dos trabalhos mais citados nesta área é representado em humanos mulheres voluntárias que foram submetidas a uma ressonância magnética especializada aonde essas senhoras reagiam perante imagens dramáticas mas tanto de amor como ódio como raiva como tristeza e alegria e estas alterações comportamentais delas eram traduzidas por modificações na coloração de certas áreas do sistema nervoso central que é medida pela ressonância então essas senhoras fizeram inicialmente um primeiro exame de ressonância basal e aí elas foram divididas em grupos sendo que em um grupo não teve nenhuma intervenção um outro grupo teve um produto lácteo não fermentado e o grupo experimento ela recebeu um leite fermentado contendo duas bactérias típicas do do iogurte que é o lactobacillus bulgáricos e o streptococcus termófilas e também o probiótico que é o bife do bactério animais e isso elas ingeriram por quatro semanas e repetiram o exame e neste nestas radiografias desta ressonância nós estamos vendo as diferentes áreas cerebrais e gânglios onde houve a manifestação da cor ou seja traduzindo a emoção e o que nós podemos ver aqui é que o grupo que ingeriu o leite fermentado com probióticos foi aquele que menos teve a manifestação nas regiões do cérebro que controlam as sensações e emoções e última análise houve uma redução da reatividade emocional destas senhoras quando elas foram submetidas pela segunda vez ao exame de ressonância magnética vejam que o consumo portanto de um leite fermentado com probiótico modifica a percepção de mulheres sadias perante uma situação dramática então isso abre uma avenida muito importante de reflexão e aí vem reforçando o conceito dos psicobióticos como uma nova classe de psicotrópicos nós temos já evidências preliminares iniciais que os probióticos podem atuar no sistema nervoso central em humanos também já são 15 os trabalhos em humanos e quais são eles principalmente os bifidobactérias os lactobacilos com doses entre 9 a 10 elevado a 9 e 10 elevado a 10 unidades formadoras de colônias por 4 semanas em humanos e eles têm sido usados com resultados favoráveis na redução de ansiedade e depressão distúrbio do espectro autista distúrbio obsessivo compulsivo então entendemos agora que existe uma integração muito sofisticada e complexa permanente e de dupla direção entre a nossa microbiota o nosso intestino e essas mensagens são enviadas e integradas no cérebro de modo que dependendo da dieta que nós ingerimos dependendo da desbiose que nós temos nós podemos levar a alterações não só no intestino não só na obesidade e diabetes mas provavelmente também em distúrbios mentais e cerebrais e é provável que a aderência a uma alimentação adequada que vai alimentar e favorecer o desenvolvimento de uma microbiota saudável um estilo de vida saudável em que se inclui atividade física não fumar tomar álcool moderadamente vai nos conferir uma saúde intestinal uma saúde global e provavelmente uma saúde mental eu agradeço a atenção de vocês todos e reitero os nossos votos de um feliz natal e um maravilhoso 2017 até breve amém amém Obrigado.